Faço o que quiser de brincadeira, carrossel no céu, selva branca Bom, essa aqui é a música Selva Branca, me parece um pouquinho, me lendo um pouquinho Serra Branca, que é Paraíba E em Serra Branca, Paraíba está aberto o concurso Prefeitura de Serra Branca, concurso público 01-2023 Sobre o qual nós vamos falar um pouquinho desse vídeo pra você Bem pessoal, trata-se de um concurso público aí com mais de 100 vagas, são de 130 vagas Concurso que tem aí como organizadora o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro Essa sigla aí, IDIB IDIB Que vai organizar o concurso de Serra Branca E você vê aí a página do IDIB, você pode clicar aqui no botão verde A partir da data que está marcada para começar a inscrição Clicar aqui no botão verde e se inscrever E também, claro, ler o edital completo Que é o que vamos mostrar agora em seguida Aqui no nosso vídeo Sobre o concurso de Serra Branca Então, se você quiser comprar, desde já eu falo, apostilas para esse concurso Vá na descrição do vídeo Que colocaremos ainda Aqui abaixo As apostilas digitais Que temos no nosso parceiro Domínio Concursos Concurso de Serra Branca Paraíba Com validade de dois anos E possui aí 130 vagas Em todos os níveis escolares Com contratação pelo regime jurídico estatutário Que, como sabemos, é um regime jurídico que tem Que garante a você aí estabilidade empregatícia No SLT É um regime de estabilidade E o concurso vai ter aí Prova objetiva Para todos os cargos Prova de títulos Para os cargos da educação Prova prática Para operador de máquinas E tratorista E curso de formação inicial Para agente comunitário De saúde Que é um dos cargos aí também Do concurso de Serra Branca E o concurso tem inscrições aí abertas De 7 de agosto No caso, eu estou aqui no vídeo No dia 9 de agosto Então, a inscrição está aberta Desde 7 de agosto Terminando o dia 11 de setembro De 2023 Uma data aí meio cabalística 11 de setembro Para quem não sabe Quem nasceu Antes de 2001 Sabe que o 11 de setembro É o dia Bem conhecido mundialmente Não vou comentar sobre isso Porque não vem ao caso Mas O concurso de Serra Branca Tem taxa de inscrição Entre 80 e 140 reais E Basta você clicar no site Que eu mostrei agora há pouco Edib.org.br E se inscrever Quero mostrar aqui também Um pouco dos cargos Mas De antemão Há vagas para níveis Fundamental, médio Técnico E superior Por exemplo, o nível fundamental Tem vaga para auxiliar De serviços gerais Cozinheiro Motorista categoria B Motorista categoria D Operador de máquinas pesadas Tratorista Agente comunitário de saúde Para ali é fundamental No caso do nível médio Há vagas para agente Administrativo Agente comunitário de saúde Agente de vigilância sanitária Auxiliar de assuntos educacionais Recepcionista E quem tem nível técnico Pode disputar aí as vagas de técnico Em edificações Técnico em enfermagem Técnico em laboratório Técnico em radiologia Técnico em saúde bucal Por fim, quem tem nível superior Nesse concurso aqui de Serra Branca Não confunda com Selva Branca Que é a música Famosa Que aqui na Bahia Foi lançada Pelo Esclate E fez muito sucesso Selva Branca É uma canção Que eu fiz aqui Um trocadilho No começo do vídeo Mas estou aqui falando Do concurso De Serra Branca Serra Branca Então, nível superior Vagas para bioquímico Assistente social Como você vê aí Enfermeiro Fisioterapeuta Médico clínico geral Para o hospital Médico do PSF Nutricionista Odontólogo Professor de educação física Professor de ensino Internacional Anos iniciais Professor de inglês Professor de língua portuguesa Professor de matemática E psicólogo Estas são as vagas Como você pode ver também na tabela aí As remunerações iniciais Que no caso aqui O nome próprio É vencimento base Vencimento base Não é remuneração É vencimento base Pode oscilar aí Entre 1.320 Como você vê 1.320 E pode chegar Até 3.317 E Que é o caso De alguns cargos de professor 3.317 Cargos de professor Aí É a maior Remuneração O maior vencimento Vencimento inicial básico Deste concurso Prefeitura de Serra Branca Ok gente O concurso vai ter Como eu falei Prova objetiva De títulos Prática e curso De informação inicial E eu quero lembrar Neste vídeo também Que a prova Desse concurso Está aí prevista Para acontecer Provavelmente Dia 15 de outubro De 2023 É isso Até o próximo vídeo Tchau tchau